FEDAL PAGOTEU Eu trago Cheio de ódio, neguinho Cheio de ódio Cheio de ódio O vício vai pegar Solta o bão Vai ser um bicho pra acabar Solta o bicho Bate na palma da mão aí Não foi nada Dizendo que eu não Tira o papel A emoção, negu Total maluco Total maluco Tira o papel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto